Bom dia meus amigos do YouTube, aqui é o Will Vieira, estou aqui para fazer mais uma mitação no canal, e essa vai ser a primeira mitação do ano, nesse ano estamos gravando bastante entrevistas, graças a Deus, quero agradecer o pessoal que está sendo entrevistado, o pessoal que está apoiando esse novo quadro, e logo logo vai ter novo quadro também no canal, fora essa entrevista, e hoje pessoal, eu quero agradecer ao meu novo patrocinador, que é o Sidemar do Alto Brilho, se você que quer usar seu carro tininho, só com produto de qualidade, procure o Sidemar Alto Brilho, que vai estar aqui, um endereço e o telefone para você procurar, muito obrigado Sidemar, pela força que está andando, e hoje pessoal vamos fazer uma mitação para o meu amigo, que foi do ano passado, que ele teve a entrevista dele, e ele pediu, o Raul Seixas, meu amigo Gerson Almeida, e aí Gerson, essa foi para você, que ele falou que eu ia fazer a voz, como que eu não faço a voz, vai ser dobrado Gerson, beleza? Então vamos lá, Raul Seixas, com a voz, com a voz, com a voz. Mamãe, não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar, eu não preciso exornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero me desconto ao azar. Mamãe, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, eu me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado, eu não sou besta pra tirar a onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Eu tô curando o que diz, só existe no jimbi, e quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês.